O Brau, ele fazia isso com o Leibudral. Ele fala pra você o que você tem que fazer, se precisar, falar pra você o que você tem que fazer. Não tá não. Tá ligado? Mas é que não tem música do Raciona que você ouve que fala, mano, essa daqui mexeu comigo de verdade. Às vezes você nem entendeu direito o que ele quis. Por exemplo, quando ele fala que Jesus chorou, você não viu Jesus chorando. Mas você já entendeu o que ele quis dizer. Tá ligado? Quando ele fala que até Jesus chorou, fala por que você vai chorar com até Jesus chorou. Vem aqui, vem aqui. O que foi? Tem um moleque ali na porta ali, mano. Oportunidade? É, que era uma oportunidade. Mano, ele é igualzinho ao cremosinho, mano. É irmão. Tá falando que é irmão dele. Falou que é irmão do cremosinho? Igualzinho, igualzinho, mano. Se você olhar pra ele, você vai pensar no cremosinho e falou que é irmão dele. Vai lá ver, pai. Se você for igualzinho com a sua mãe. Irmão do cremosinho. Olha lá, ele tá na esquerda. Não é o Covid também? Você vai falar um problema do Covid, não. Não é o Covid. Porque o Brasil não é problemático a partir do momento que o Covid chegou. O Brasil é problemático antes de tudo isso. Tá ligado, pai? Tem um cabelo que o cremosinho não teve. Só isso que muda. Vai aparecer magro igual. Chame ele aí. O que você tá fazendo aí, pai? Fazer um furo aqui pra passar os fios aqui da podcast. Tô aumentando o racho. Igualzinho, né? Igualzinho, né? Fala aí, quanto que você se inscreveu. Entra aí, entra aí. Ah, você é o irmão do cremosinho, né? Só apareceu agora, depois que ele tá famoso. Ah, queria conhecer ele, né? Que ele abandona nós lá na cidade. Aí, né? Tô procurando ele. Brother, é igual, irmão. Igualzinho. Só que você não tem espinha. Você não tem... Grandão, tu mora onde, pai? Ah, mora lá no Ceará, mano. Ceará, pai. E aqui, seu produto tá ficando onde? Capô Redondo? É, Capô Redondo. Quebrada mesmo? Quebrada. Obrigado. É igual, né, mano? Macho, né? Quanto tempo você está, né? O que você faz na vida? Sou MC e digital influência, pai. É mesmo? E por que que o cremosinho foi pro ramo de humorista e você foi pro MC? Ah, deixei ele humorista e eu tá parte, né? Ficar concorrendo com ele e humorista não dá. Ah, entende? Não sou mudo o cabelo. Ele tem o cabelo que o cremosinho não tem. Tá ligado. Olá, dá pra dar um pause aí? Só 10 segundos? Rapidão. Só um minuto, um minuto. Cheguei. Eu? É. Tô ouvindo ele conversando aqui com o cara aí. Tá conversando com o quê? Tem um cara que chegou aqui e falou que é irmão do cremosinho, parece? Caralho, viado. Igualzinho. Eu já quero o cremosinho, cabelo grato, cara. O que aconteceu? Meu irmão, peraí. Qual é o seu nome? Gabriel. Cremozão. Só que ele tem o cabelo liso, né? Cremozinho faz alisante e ele é mais alto, né? Mas a magreza é igual, pai. Pra você ver de onde? Olha o estilo, pai. De onde você mora, João? A do Capão. Vai ser o quê? Você faz o quê? Sou MC de Tecluência. Tá tímido, pai, um pouco? Tá um pouco, tá ligado? Ele tá tímido, ele quer me conquistar. E tu tem as letras suas, não? É? Tu tem as letras suas? Tenho. Dá pra cantar uma aí? MC o que, pai? MC Alemãozio esse. Alemão. Zona sua, pai? Isso não é maluco, viado. Qual que é a fita? Você é louro, irmão? Mas é irmão do cremosinho, pô. Largaram ele. MC Cremozão? MC. Obrigado. Não é que dá uma quebrada, pílido. É alemão, tá ligado? Então, canta o som seu aí. Juliette tá na cara Surpistão no penteado Dozimola tá no pé Na pita o jacaré Tudo jeito que elas gostam Na cara de pau elas para e posam Mas eu lembro no passado Me tirava por ser pobre e favelado Hoje o menor tá enjoado Tá desfilando de BMW Anda nos trajes só que te caro E vejo os fiquem indignados Que a novinha quer cular do lado E aí, Pax? Pesaram, cara Isso é ir pra cima, mano Ir pra cima Ir lapidando, ir estudando Não só estudar o funk Todo mundo falava Estudar a história do funk Ó, até um conselho pros MCs Que estão começando Eu vejo muitos MCs falando Putz, eu tenho que estudar a história do funk Acho que não é a história do funk Tem que estudar não O que tem que estudar a história do funk É quem fala sobre funk Quem é historiador Na verdade, você tem que estudar a sua história No funk, a gente não quer ouvir a história do funk No funk, a gente quer ouvir a sua verdade A sua história Então, se estude Se ame Você não precisa estudar Eu tava vendo uma entrevista Do Notorious Big Notorious Big, irmão Um dos maiores rappers Acho que um dos três maiores rappers da história Ele falou Eu não conheço muita coisa sobre o rap Mas eu acho que eu fui um dos que mais fez história no rap Mas eu não conheço muita coisa do rap Porque eu conheço do rap É o que eu gostava Tá ligado? E respeito muito Então, mesmo que você não saiba a história do barato Tenha um respeito pelo barato Então, o molecão aí mostrou um respeito aí Às vezes você pode estar vendo um vídeo aqui e falar Porra Pode estourar ou não Mas daqui a um tempo Esse moleque pode virar um moleque número um do funk Ou do rap Ou sei lá Ninguém é danada, tá ligado? Então, da hora, mano É pra cima, o cremosão É pra cima Faz essa história O cremosão, né? O cremosão, virou o apelido dele já Tem quantos anos, pai? Dezoito, pai Dezoito anos Mas tinha que usar o cremosinho, né? Levar ele pra lá Vamos fazer uma trollagem dessa, irmão? Levar ele lá na mansão Na mansão do barujão Fala igual, pai Você só é mais Fala, fala pro cremosinho Fala, irmão Se não for seu irmão, vem aqui Tinha que fazer a trollagem, irmão Câmera escondida, tá ligado? Tipo aquela trollagem que o Jess fez com nós uma vez Câmera escondidona de longe Aí o cremosinho tá lá dentro Aí chega o moleque, o bravo, na mansão Falando o que quer Aí esse minha mudou, não, você... Aí o cremosinho do meio da filmagem, não Caraca, que eu... Tem morado de fazer isso aí, Landrão? Aí, eu gostei da ideia É a versão funkeiro do cremosinho, pai Mas parece mesmo, pai Parece igualzinho Cremozinho se fosse funkeiro Na verdade Na verdade, a meta do cremosinho Quando colocar as lentes, os babelos e tudo É ficar assim A meta do cremosinho, na verdade Eu acho que é essa, na verdade Pelo menos é uma versão melhorada, né? Viado, eu não sei se isso é muito bom Que as abelos são melhoradas no cremosinho Não, então Aí não ajuda Eu não sei se é muito difícil, muito fácil Eu não sei se é muito difícil dizer não Mas tudo bem, tá ligado Nós não nascemos igual o DF Que nasceu bonitão já, né? Loirão É outras ideias, né, teu, Bruno? Nós nascemos zoado Então nós temos que cantar Tem que cantar Tem que fazer alguma coisa, né, irmão? Os moleques não precisam nem ter shape Agora aí, ó Parece ele, pai? Parece muito E a música, curtiu? Tem mais outra aí, pai? Puxa outra É, tem, ó Olha o menor de quebrada Desfilando de sonata Inspiração da molecada Sonho da mais gata Que passa me olhando toda apaixonada Que lembra da madrugada Ela gostou da pegada Só não pode se iludir Paixão é lorota Eu como e mando embora É poucas ideias No passado era hoje Desprezado porque não tinha um troco Era mó tristeza Hoje é só risada Só se envolve as mais gata Siliconada gostosa Só mina princesa Se o menor tá bem Família também Isso que importa Minha coroa sorrindo Isso que é da hora Traz de bacana Pisante da moda Mizuno do Zimola Menor tá bonito Carteira tá cheia Claro que elas gostam Cara, eu tô achando bem Porque eles falaram Siliconada adora O Toguro já olhou pra mim já É, é, é Siliconada adora O Toguro gosta, né? Mas tem que ser magrinho É isso, aprendeu, né, mano? Aprendi, mas são as que mais dá trabalho Eu não quero mais, não Não deixa quieto Não quero mais pra minha vida, não Não quero mais pra minha vida, não Acho que eu quero agora estudar Trabalhar Respeitar o pai e a mãe É isso que eu quero Porque o resto Pessoal, mulher é muito complicado Você Olha quem tava sofrendo aqui, ó Ah, mentira, Odessa Você tem a verdade pra isso? Ah, mano, de novo isso, ó Quem? Ele gosta de quem? Gostou da Rafaela Bloqueou ela Ah, mas você tá conduzando, mano Isso é muito novo pra Rafaela, mano Ela tem 17, né, então E a Rafaela É que eu não posso contar pra vocês Mas ela já gosta de uma pessoa Caralho Aí você mexe com o menino, pai É, Flavio Mas só que você tem um jeito Tudo tem uma maneira Tem que estourar, pai Tem que estourar Tem um jeito Tem que estourar Ah, tá ligado Mas não é que ela vai Sua vida mudou Ou depois Não é que ela vai atrás de você Fazer sucesso Porque a Miranda é interesseira Mas só que você consegue Você vai se Mano, é muito impressionantista Togo Não sei se você sente isso A gente Não é que a gente ficou mais bonito Mas parece que quando você estoura Você tem mais ego Você A autoestima cresce Então você se sente mais bonito Tá ligado, pai A energia fica melhor O que mudou do Caio Pulando O Caio que era um favelado Preso Mano, quer que eu falo pra você O que mudou A minha autoestima totalmente Eu não tinha coragem Da ideia mulher Eu lembro até uma vez Que uma vez Um dos primeiros shows Que eu fiz na minha carreira Fora de São Paulo A gente tava no camarim Levamos as mina pra cá Pro hotel Legal Tamo aqui no hotel Com as mina Viado Eu fiquei das 5 da manhã Até as 10 da manhã Conversando com as mina Até a hora que as mina Falou Vamos embora aí E tal Os caras estavam em morro É, o cara só ficava Trocando ideia Umas ideias furadas E de uma hora parado Olhando pro celular Com vergonha da mina Falei que eu olhei Falei, mano Tá sendo muito burro Não é possível Então eu tive que estourar Ver uns negócios Diferentes, sabe Ver as mina diferentes Pegar as mina diferentes E falar Opa, peraí Todo mundo é igual Todo mundo é, tá ligado Não tem essa de É que às vezes A gente vê uma mulher bonita Aí a gente fica tipo Assustada, né Fica, cara Como é que eu vou chegar Não é do mesmo jeito Vai chegar do mesmo jeito Porque ela também tem problemas Que nem você Tem carências que nem você Só depende de Às vezes é muito mais legal Ser feio, tá Sabia Porque quando você é feio Você se paga de bonitão Pra ela ficar tentando entender O porquê que você Porquê que ele tá Se achando bonitão Desse jeito Da ninguém E quando vai ver Esse gregão bonito O gregãozinho Acho que ele pega a mina Só assim Ele é feio, né Sabe que ele é feio Você é feio também Só que no final Só o dedo Que é bonito aqui De resto Não adianta Mas só que O que que acontece É perigoso Os feios pegarem Mais mina Que o bonitão Porque o bonitão Ele vai achar Que ele vai pegar a mina Só porque ele é bonitão Aí a mina dá um topo É Aí chega um feio Com uma ideinha mais diferente Olha o Toguro aí Fez uma tatuagem na cara Ficou bonito O bagulho é diferente O bagulho de diferenciar Vai dizer que você não se sente Mais bonito Mudou alguma coisa Depois do estouro? É, mudou tudo, né Autoestima Bigodinho, por exemplo Você acha que você Com esse bigodinho Na época de... Imagina, pai Época de logo História Dá certo? Vixe Tinha que estar Shapeado Mas você tá melhorando Mas a questão é o seguinte Deixa nos comentários, galera É irmão do cremosinho Vamos ter que fazer o DNA Ou não vamos? Cremozinho, volta Pra nós fazer isso com o DNA Fazer um encontro aí Teste de DNA Eu vou ser o ratinho da história Como que tá o vulgo lá, pai? No meu Instagram Gabriel Alemão, família Segue lá Bom jogo Obrigado